Eu achei que seria interessante eu trazer alguns vídeos relacionados a curiosidades sobre atores e atrizes. E no vídeo de hoje eu vou trazer curiosidades sobre o ator Ryan Gosling. Futuramente, em outro vídeo, eu vou trazer sobre uma atriz específica que ainda eu não vou falar o nome, mas isso vai acontecer, né? Vou postar esse ou outro vídeo. Se ambos os vídeos derem uma ótima repercussão, eu vou estar continuando a postar conteúdos aqui. E também deixem nos comentários se esse estilo de vídeo, né, trazendo curiosidades sobre atores e atrizes, vai agregar aqui no canal e vocês vão gostar de assistir, porque se vocês gostarem, eu vou trazer vários outros vídeos futuros com esse mesmo tema aqui. Então, vamos direto para o assunto principal desse vídeo. O ator Ryan Gosling tem 43 anos e ele nasceu em London, Ontario, Canadá, na cidade do país dos Ursos Polares, bem próximo da divisa dos Estados Unidos. Uma curiosidade aleatória é que o ator Ryan Gosling, ele disse que ele adora costurar. Ele falou que sempre quando ele está com um tempo livre, ele adora ficar costurando algumas coisas. Isso é muito aleatório, mas é uma curiosidade interessante sobre o ator. Curiosidade número 2. Quando o ator tinha apenas 10 anos de idade, ele fez parte do grupo, né, do clube do Mickey Mouse, que era um programa musical e, ao mesmo tempo, né, programa de TV, onde tinha tanto musical quanto situações onde ele poderia atuar também. E, aliás, nesse programa do clube do Mickey Mouse, quem estava ali presente também era o Justin Timberlake, né, o cantor e ator Justin Timberlake, a Britney Spears, que é uma ótima cantora e conhecida até hoje, e também estava presente a Christina Aguilera. Isso quando ambos tinham a mesma faixa etária de idade, como eu disse, 10 anos de idade. Então, essas ambas pessoas conhecem o Ryan Gosling desde a época em que eles eram apenas crianças. Tem até uma informação que, durante a segunda temporada do programa do clube do Mickey Mouse, a senhora Gosling, que é a própria mãe do Ryan Gosling, teve que voltar para o Canadá, e, por isso, o Ryan teve que morar com o Justin Timberlake, já que Lily Hiles, a mãe de Justin, foi nomeada como sendo a guardiã legal do Ryan Gosling até que o próprio Ryan Gosling voltasse para o Canadá após sair do programa, né. Depois de sair do programa do clube do Mickey Mouse, o Ryan Gosling participou de produções conhecidas e conhecidas até aqui no próprio Brasil também, sendo elas, em uma produção que se chamava As Aventuras de Shirley Holmes, e também na série Ghost Bumps, mas essa série onde o Ryan interpretava o Hércules acabou terminando na primeira temporada, já que essa série... O ator Ryan Gosling foi ganhando conhecimento e atenção da crítica depois que ele fez o filme Tolerância Zero, que foi lançado em 2001. Já que essa série só teve uma temporada. Dali pra frente, as pessoas começaram a dar mais atenção pra ele, e nas produções futuras ele foi passando a fazer mais sucesso de pouco a pouco. A curiosidade número 4 é que o ator Ryan Gosling montou o próprio carro que ele dirigiu no filme Drive, que é uma obra que vale muito a pena vocês assistirem. Drive é um ótimo filme e eu recomendo bastante, é um dos melhores que eu já assisti tendo ele ali atuando, sacou? E eu recomendo bastante. Curiosidade número 5. Em 2012, o ator acabou interpretando o personagem principal do filme que se chama Onde Tudo Termina, onde lá ele acabou conhecendo a atriz Eva Mendes, que interpretou o interesse amoroso dele no filme, e por ironia do destino, eles acabaram, por terem se conhecido no set de filmagens, estabelecendo uma relação que existe até hoje. E agora, o Ryan Gosling, juntamente com a Eva Mendes, tem duas filhas, e eles são casados hoje em dia. No caso, o Ryan Gosling e a Eva Mendes são casados hoje em dia. Isso é muito interessante, é uma informação barra curiosidade que é muito legal de saber. Eu já sabia antes de gravar esse vídeo, mas é interessante compartilhar, porque provavelmente vocês não sabiam. Se vocês sabiam, deixem suas opiniões aí nos comentários, mas eu aposto que vocês não sabiam. E mais uma coisa que eu sei que vocês não sabem, é que quando você está gostando do conteúdo, você tem que deixar o like. Que eu falo isso, vocês podem pensar, não, mas eu já sei disso, mas vocês estão aqui assistindo o vídeo, estão curtindo as curiosidades, posso ser que vocês esqueçam de deixar o like. Então façam isso, não se esqueçam de deixar o like, se caso vocês estiverem gostando desse vídeo de curiosidade sobre o Ryan Gosling, se inscrevam no canal para poder, assim que eu estiver postando novos conteúdos, eles serem direcionados a vocês. E é isso, façam isso, não se esqueçam. Para vocês que são mais jovens, eu não sei se vocês lembram desse grupo musical, mas em 1990, o Ryan Gosling, ele tinha um contato com o Jay McClendon, que era um cara que estava formando o grupo Backstreet Boys. Não sei se vocês lembram desse grupo aí de música pop, onde tinha vários jovens que eram vocalistas desse grupo, né, musical. Provavelmente vocês sabem, mas se vocês não sabem, vocês estão sabendo aqui agora, né? E em 1990, o Ryan Gosling entrou em contato com esse Jay McClendon para poder pedir para esse cara colocar o Ryan no grupo. Só que acabou que isso não aconteceu, sacou? O Ryan não conseguiu entrar no grupo, porque ele ligou diversas vezes para esse cara que estava formando o grupo, e esse cara não atendeu as ligações dele, fazendo o próprio Ryan desistir dessa possibilidade, e por isso ele não participou do grupo. Curiosidade número 7. A primeira vez que o ator Ryan Gosling foi indicado ao Oscar foi quando ele interpretou um personagem que era um professor viciado em drogas no filme Ralph Nelson. Naquele momento, a atuação dele foi tão, mas tão grandiosa para o público que viu, né, que fez com que ele recebesse a sua primeira indicação ao Oscar. Mas esse filme especificamente, cara, eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar dele, e um dia, cara, eu vou assistir. Talvez eu até traga um vídeo aqui, se eu achar que seja interessante trazer minhas opiniões aqui, e um vídeo específico. Curiosidade número 8. Os filmes mais conhecidos do Ryan Gosling são La La Land, Drive, Braid Runner 2049, O Diário de uma Paixão, Garota Ideal, O Lugar Onde Tudo Termina, e A Grande Aposta. E só para poder deixar mais claro aqui que vocês precisam assistir um desses filmes. Tanto o filme La La Land, tanto o filme Braid Runner 2049, quanto o filme Drive, vale muito a pena assistir. Mas outro filme mais recente, cara, que agora já é marca registrada, que é um filme do Ryan que vocês precisam assistir, é o recente filme da Barbie. Curiosidade número 8. De uns tempos para cá, o ator ficou sendo marca registrada por seus personagens, e por isso, ele acabou ganhando o nome de Literalmente Eu, onde as pessoas que se identificavam com os personagens sombrios e sérios, que o Ryan Gosling interpretava, essas pessoas começaram a postar vários edits desses personagens mais sombrios e sérios do Ryan, no TikTok, no YouTube, entre outras redes sociais, e começaram a colocar assim como, ah, literalmente eu. Só pelo simples fato das pessoas se identificarem com esses personagens que o Ryan interpretava. Então esse termo, literalmente eu, veio muito dessa situação específica. Curiosidade número 10. Depois que a diretora do filme da Barbie, a Greta Garin, convidou o Ryan Gosling para poder interpretar o Ken no filme da Barbie, o Ryan virou para ela e falou que ele iria pensar, ele falou que iria para o quintal pensar um pouco. E quando ele chegou no quintal, ele se deparou com o boneco do Ken, todo cheio de lama, todo abandonado, boneco esse, que era da própria filha dele, e quando ele olhou para aquele Ken ali, completamente abandonado, sujo de lama e etc, 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 ele voltou e repensou sobre o caso, e aceitou o papel, para poder interpretar o Ken no novo filme da Barbie, que cara, quem assistiu sabe que é um filme maravilhoso. E ainda bem que ele aceitou esse papel, porque se ele não tivesse aceitado, eu não conseguiria pensar em outra pessoa para poder interpretar esse personagem, a não ser ele. Curiosidade extra, o Ryan Gosling, além de ator, ele também é um músico, se eu não me engano, ele lançou até um álbum juntamente com seus amigos, ele sabe tocar violão, ele sabe cantar muito bem, isso fica muito nítido também no próprio filme da Barbie, onde tem cenas que ele canta, ele é um cara que, pô, olha lá, dois talentos, além de ser um ótimo ator, ele também é um ótimo músico, né, vamos dizer assim, ele consegue se dar bem nas duas profissões. Mas e aí, gente, o que vocês acharam dessas curiosidades sobre o ator Ryan Gosling? Sabiam de todas essas curiosidades? Não sabiam? Deixem as suas opiniões aí nos comentários, e respostas também nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, assistir esses vídeos anteriores, que vão estar passando na tela aí para vocês, e não se esqueçam de deixar aí nos comentários, qual ator ou atriz vocês querem que eu traga um próximo vídeo, trazendo curiosidades sobre eles, porque o próximo eu já tenho em mente, mas se vocês quiserem um outro específico, eu trago, então deixa o nome aí que eu posso trazer sim. Valeu, até o próximo vídeo, tchau, fui!